Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Missa Charuto. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria desejar a todo mundo o Feliz 2020, que seja o nosso primeiro vídeo de vários esse ano. E, evidentemente, que todos fumem bem durante o Ano Novo. O ano todo, o Ano Novo. Bom, esse vídeo hoje eu quero preencher uma lacuna no conteúdo do canal Mr. Charuto. Eu acho que a maioria dos vídeos que eu fiz até hoje foram voltados para os fumantes mais experimentados, os reviews que eu fiz e as dicas que eu dei. Tem muita coisa para... tem muito esclarecimento, eu acho, mas eu nunca fiz um vídeo voltado para aquelas pessoas que começaram a fumar recentemente ou que pretendem fumar em breve. E o vídeo de hoje, o primeiro vídeo do ano, vai ser sobre isso. Mas eu quero pedir para quem já é mais experimentado, para quem já tem mais conhecimento sobre Charuto, e são várias pessoas, eu queria pedir para vocês assistirem o vídeo por um motivo especial. porque o comentário de vocês, se for uma experiência diferente da minha, se for um comentário até que não vá de encontro ao meu, que seja contraditório ao meu, pode ser muito útil para quem está começando agora ou para quem pretende começar a fumar. Então, assistam o vídeo, vocês podem até aprender alguma coisa também, ou reviver alguma coisa, lembrar de um detalhe. Isso acontece muito comigo, eu sigo aí uns 10 canais, mais ou menos, americanos e ingleses, e eu sempre assisto esses vídeos que têm informações, que têm dicas. Eu sempre aprendo alguma coisa, sempre lembro de alguma coisa, ou sempre consigo dar um uso novo para alguma coisa que eu já sabia e estava meio que perdida aí na minha memória, tá? Então, a participação de vocês experimentado vai ajudar quem está começando agora. Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar é que eu posso tocar em alguns pontos que são bem contraditórios, são bem contraditórios assim, têm opiniões muito divergentes. e eu vou abordar esses pontos também. Então, eu vou começar pelo que eu acho que é o mais... que a pessoa que está começando a fumar ou que pretende fumar pensa. Qual que é, ou quais são as diferenças e as semelhanças entre charuto e cigarro? Aqui eu quero fazer um parênteses. Provavelmente eu vou me referir a charuto como cigarro, porque é a palavra mais recorrente para mim quando eu falo de charuto. Então, eu quero deixar bem aqui, distinto a diferença de cigarro e cigarro na minha fala, tá? Cigarro é charuto, cigarro é cigarro. E só para não deixar confuso o processo, porque eu sei que eu vou me embananar nesses termos aqui durante o vídeo. Bom, então, a primeira... Vamos falar das semelhanças primeiro. Os dois, charuto e cigarro, são feitos de tabaco, fazem mal à saúde e têm nicotina. Um não substitui o outro, tá? Eu já fui fumante de cigarro durante anos e anos, décadas. Foi um... era um vício terrível. Eu passei maus pedaços para me livrar dele. E, para mim, o charuto é uma experiência completamente diferente. Mas a gente tem que levar em consideração que ele tem nicotina, que a fumaça na boca tem consequências no organismo da gente. Então, não pensem que o charuto é absolutamente saudável. Não tem nada disso. Uma outra coisa também, uma outra semelhança que eu acho, é a tranquilidade, o bem-estar que o charuto nos causa. E o cigarro me causava também algumas situações, até ele se tornar um vício muito intenso. Então, no charuto a gente encontra muito prazer. E quem é fumante de cigarro também encontra muito prazer no cigarro. Mas de uma forma que é um vício. O vício à nicotina, no charuto, eu consigo não ter vício. Eu fico... Para mim, ficar sem fumar faz parte da experiência de fumar. Então, isso é uma coisa legal que o charuto oferece, que eu nunca tive no cigarro. Pode ser que alguém tenha esse tipo de experiência. Minha esposa, por exemplo, fumava um cigarro por semana. E vivia muito bem com isso. Eu não. Eu fumava. Eu cheguei a fumar quase dois maços por dia. Então, era um envolvimento diferente. O charuto pode causar isso em algumas pessoas, porque é nicotina e é viciante. O consumo de nicotina pode levar ao vício. Todo mundo sabe disso. Agora, eu vou falar um pouquinho das diferenças. Deixa eu tomar um café, porque minha boca está seca. A grande diferença que eu acho, também, é uma delas. É o status de hoje em dia que um fumante de cigarro tem e o fumante de cigarro tem. Fumante, fumar cigarro é quase que você ser um párea, né? Você não pode fumar na rua, não pode fumar na praça, não pode fumar onde você trabalha, não pode fumar em lugar nenhum. Agora, o charuto carrega, não em todos os lugares, mas carrega um certo status, né? O charuto pegou emprestado alguns comportamentos de sociedades voltadas para o vinho, para a alta gastronomia, para certas, outras bebidas além do vinho, para certos comportamentos sociais muito sofisticados. Então, ele tem essa aceitação mais apolida, né? Um sinônimo de polidez, de elegância e tudo. Eu acho que é uma grande diferença que existe entre os dois. Aqui nos Estados Unidos, essa suntuosidade, essa sofisticação do charuto, o charuto não significa isso. Evidentemente, tem pessoas que são assim e que fumam charuto dessa forma. Mas mesmo as pessoas que não são sofisticadas, que não têm nenhuma pretensão de ser, fumam charuto por outros motivos. Então, eu acho que existe essa distinção. Aí no Brasil, eu acho que é um pouco diferente, não posso afirmar, mas é a minha percepção. Posso estar percebendo tudo errado também. Comentem e mais um dado para a gente trocar informação. Tá legal? Eu estou fumando um avo aqui. Opa! Ai, que lambança. Bom, deixa eu limpar aqui. Eu já volto a falar a última diferença entre os dois, que já é entre cigarro e cigarro. E aí a gente fala sobre... Continua. Tá legal? Então, vamos lá. Essa já é uma diferença que já vai nos levar diretamente para dentro do que é o charuto. Que é a construção do cigarro e do charuto. O cigarro, ele é feito de tabaco, tal qual o charuto, mas um tabaco picado, que passa por um processo químico de homogeneização. Vários charutos, vários fumos diferentes, são todos transformados na mesma coisa. Tem papel, tem filtro, tem muito químico, ele fica acerto, ele não apaga, porque dizem que ele tem um agente inflamável no papel para mantê-lo aceso sempre, para se tornar mais conveniente. E tem mil histórias que outros aditivos são colocados para viciar as pessoas e parará, parará. Então, eu não sei até que ponto isso tudo é verdade, mas é fato que são completamente diferentes. E o charuto, a construção dele é única. Vou ser bem básico, tá? Como que o charuto é feito? Algumas folhas de tabaco são colocadas lado a lado, enroladas, mas são colocadas juntas. Desculpa, são colocadas juntas, em torno delas é colocada uma folha que mantém essas folhas iniciais juntas, dão estrutura a esse grupo de folhas, e essa estrutura é revestida por uma terceira, o terceiro tipo de folha, que é a folha visível. E isso é moldado e cortado, finalizado, fechado de um lado, e ele está pronto, a fabricação do charuto está pronta. Só que é o seguinte, cada folha dessa tem nome. As folhas internas são chamadas de filler ou miolo, em português. A folha que embrulha o filler é chamada de binder ou capote. E a folha externa, que é a que a gente vê, que a gente toca, é a folha que tem maior valor comercial, e é a folha que, na minha opinião, mais um tema contraditório, é a folha que determina o sabor do charuto, é o wrapper. Essa é a folha mais, a que dá personalidade das características do charuto. Muita gente discorda disso, comentem, fale o seu ponto de vista, para quem está começando a fumar, ou pretende fumar, saiba o seu ponto de vista, o meu, de todo mundo, tá legal? E essa é uma forma de se classificar o charuto, de acordo com o wrapper. Já, já eu entro nisso. Eu quero falar agora da anatomia do charuto. O charuto tem três partes. Ele tem a cabeça, que é essa parte de cima, onde a gente põe a boca, que tem uma pequena curva aqui em cima, e ela é fechada, e a parte de baixo aberta, chamada de pé, que seria a segunda, e o corpo do charuto, que seria a terceira. Eles variam em formas. Eu estou mostrando aqui um charuto chamado de parejo, que ele é um cilindro perfeito, de cima a baixo. Tem outros designs diferentes, tá? A gente fura, corta, faz alguma coisa aqui em cima, eu vou falar disso também, para colocar a boca, e acende no pé, corta na cabeça, segura no corpo. Essa é a anatomia do cigarro. Uma outra característica dessa anatomia, um outro ponto que eu posso falar também, são os tipos de filler que existem no cigarro. Existem basicamente três tipos. O primeiro, e de maior valor, é o long filler. Aquelas folhas que vão lá, no meio do charuto, são folhas inteiras de fumo, de tabaco. Não são folhas cortadas. Você tem o segundo tipo, que é o mixed filler, que parte das folhas são inteiras, partes do filler são de folhas inteiras, e partes do filler são de pedaços de folhas, que podem ser bem pequenas, ou podem ser metade, um terço do charuto. É misturado. E a gente tem o short filler, que é o charuto onde todas as folhas são picadas. Esse charuto tem menos valor do que os outros dois. É uma... proporcional. Short filler o mais barato, long filler o mais caro, consequentemente oferece mais sabores, transições. Charuto mais elaborado, um charuto de melhor qualidade em todos os sentidos. Uma outra forma de se classificar os charutos é pelo wrapper, pela folha externa. Existem basicamente três grupos, grandes grupos. Os conaricates, que são claros, os sun ground e natural, que são bronzeados, vamos dizer assim, marrom claro, e os maduros, que são bem escuros. Eles, cada um desses três grupos, têm características diferentes de sabor. Desculpa de novo. Os conaricates têm sabores menos intensos, sabores mais suaves por natureza. Os sun ground já têm os sabores um pouquinho mais intensos e os maduros têm sabores também bem característicos. Vamos falar que os conaricates têm os sabores mais de couro, de baunilha, um pouco de pimenta, às vezes bem fraco, ou o rei, que é o feno, talvez um pouquinho de madeira, mas tudo muito suave. Os sun ground já têm uma madeira mais intensa, um pouco mais de pimenta, já entra talvez um pouco de chocolate, um pouco de café, nem sempre, mas estou generalizando. E os maduros têm sabores de coisas tostadas, tipo carne, pão, ou mesmo um malte de cerveja, já um pouco mais amargo, café, chocolate, frutas secas, tipo a ameixa. Então, são três grupos distintos. Uma outra forma também de se classificar os charutos é a intensidade desses sabores. Aqui, no mercado americano, eles usam o termo body, que quer dizer corpo. Tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, charutos fortes, médios e fracos. Onde eu trato disso, eu vou colocar o card aqui. O body do charuto, normalmente, mas não necessariamente, está ligado à cor da capa. Mais claro, mais suave. Mais escuro, mais forte. Eu estou me referindo ao body, à intensidade dos sabores. Existe um outro critério, que é o strength, que é também aqui, um termo usado no mercado americano de charuto, que se refere à nicotina, à quantidade de nicotina que o charuto tem. Aí, a cor da capa não significa absolutamente nada. Porque todas as combinações são possíveis. Você pode ter uma capa clara, com sabores suaves, porém com muita nicotina, vinda dos fumos que estão no filler, principalmente, às vezes, no binder. E ao contrário também acontece. Você pode ter uma capa escura, com sabores que eu disse que os maduros têm, porém, com o recheio ou filler, com fumos que têm baixa nicotina. Então, ele é um body alto, e um strength baixo. Então, as combinações são possíveis. Eu sei que aí no Brasil é usado o termo fortaleza, que vem emprestado do espanhol dos charutos cubanos. Já perguntei para várias pessoas a qual a característica dos cigares que a fortaleza se refere. Eu já tive respostas que ele se refere à quantidade de nicotina, e já tive respostas que ele se refere à intensidade dos sabores. Então, infelizmente, eu não sei responder essa pergunta. Respondam para mim nos comentários, por favor, o que fortaleza significa para você. Para mim, a classificação seria entre intensidade de sabores, que é o body, e a quantidade de nicotina, que é o strength. Está legal? Outra também classificação, deixa eu fumar para ele não apagar. São as bitolas. Tamanho, ring gauge, que é o diâmetro do charuto aqui, o diâmetro assim, ou o perímetro assim. A bitola é a forma do charuto. Esse aqui, como eu disse, é um parejo cilíndrico, você tem os figurados, que são... Aqui tem várias formas, está vendo? Aqui, está vendo? Esse tem uma ponta diferente, a cabeça é diferente do pé, esse só a cabeça, aqui é reto como nos parejos, esse é um figurado, esse é um outro figurado. Então, a gente tem essas variações. Aqui também tem umas cores, eu esqueci de dizer, esqueci de mostrar, as cores dos wrappers estão ali. Então, tem as variações todas de a bitola e de ring gauge. Bitola é a forma, o shape dele, e o ring gauge é o diâmetro ou o perímetro de cada cigarro. Uma vez que você escolheu seu charuto, baseado nessas informações que eu te dei, você tem que cortá-lo. E para cortá-lo também existem inúmeras opções que às vezes variam de acordo com a bitola. Você pode fazer um corte reto, que é simplesmente você vem aqui, corta a tampinha que tem aqui em cima, você pode furá-lo, existem os furadores que fazem o furo, você pode cortá-lo em V, fazer um corte que é, são duas linhas diagonais, você pode fazer um V duplo, tem um vídeo sobre cortes também, o card está aqui, se você quiser mais informações, pode dar uma olhada lá. Agora, o importante de falar é o seguinte, quando eu falei da anatomia do charuto, eu falei que aqui na cabeça tem uma leve curva, que é chamada de ombro ou shoulder. você nunca deve cortar abaixo desse ombro, você nunca deve cortar nesse ponto aqui do charuto, onde as duas paredes dos dois lados são paralelas, você tem que cortar acima dessa parte reta. Por quê? Porque o cap, a tampinha de fumo que vem aqui em cima, ela protege o wrapper, ou evita que o wrapper desenrole. Se você cortar muito embaixo, esse pedacinho de folha de fumo que prende o wrapper, vai ser cortada e jogada fora, descartada. Então, o wrapper vai desenrolar. Então, tome cuidado com esse corte, e faça sempre acima do ombro da cabeça do charuto. E eu acho muito mais agradável na boca, essa curvinha, do que você colocar uma coisa que tem um ângulo reto na sua boca. É uma preferência minha. Então, vale a pena você atentar para isso. Depois que cortou, você tem que acender o charuto. Aí também existem algumas variações. Existem uma... Eu acho muito bonito, acho muito legal, eu fico vendo as pessoas fazerem, até tenho, eu esqueci de trazer, você acender com aquelas cerdas de cedro, né? Que você acende a cerda e usa o cedro, que tem um cheiro maravilhoso quando queima, para acender o charuto. É uma técnica, né? Um mise-en-scène muito bacana. Eu não tenho a menor habilidade para fazer aquilo, já tentei, sou um completo desastre fazendo aquilo, mas eu gosto de usar esse tipo de isqueiro, que é o torch. Ele usa gás butano, aqui dentro, e ele acende sem cheiro, sem problema nenhum. Não use fósforo, ou se usar fósforo, risque e deixe ele queimar toda aquela parte, a química dele, né? Que pega fogo, e use só a parte que está queimando na madeira, para você não sentir os sabores, o cheiro que vem no fósforo. Outra coisa também, aquele isqueiro bic comum, ele é ótimo, ele é perfeito, não tem problema nenhum, que a gente chama de chama mole, né? Essa aqui é uma chama dura, direta, que incide com bastante intensidade. O bic já é mais suave, pode usá-lo, ele não adiciona nenhum cheiro. O tipo zippo, que leva o fluido, o líquido que você coloca atrás, aquele não use, porque é um cheiro e um sabor que vai passar para o seu charuto, que vai estragar a sua experiência. Tá legal? E evite queimar o charuto, pegar a chama e encostar aqui, fazer isso, ó. Não faça isso. Faça de longe, com cuidado, com uma técnica, um pouco mais. Eu ainda não fiz esse vídeo, eu quero fazer esse vídeo também. Em breve eu vou fazer. Mas você encontra na internet, você procurar, você vai ver vários exemplos de como acender e como não acender. você vai achar algum que seja legal para você. Você já escolheu o seu charuto, baseado naqueles critérios de classificação, já cortou, já acendeu e agora vai fumar. Melhor de tudo. e aí entra uma grande, uma enorme diferença com os cigarros. Charuto não foi feito para se tragar. Um monte de gente traga, ok, não tem problema nenhum, vai começar a levantar aquela história do charuto fazer mal à saúde ou não. fumando sem tragar é o motivo, vamos dizer, que o charuto foi feito para você sentir os sabores do charuto. E você sente esses sabores, a melhor forma de você sentir esses sabores, a mais fácil, a mais eficiente, é quando você tem a fumaça fria na sua boca. Tem um vídeo que eu falo sobre sentir sabores, como descobrir, como reconhecer os sabores de um charuto. Vocês podem ver, vou colocar o card também. Então, a melhor, a técnica mais, a simples, a forma mais fácil de se atingir isso é o seguinte, é uma puxada longa e suave. Você vai demorar muito tempo puxando com uma intensidade fraca. Isso vai acarretar um aquecimento mínimo da brasa e o seu charuto nessa parte aqui vai continuar frio. Você vai conseguir segurar nele sem problema nenhum. Então, é uma puxada assim, eu puxei muito suavemente que saiu pouco a fumaça, mas não é uma puxada assim. Isso é a melhor maneira que você pode, que você tem para estragar o seu charuto e estragar a sua percepção dos sabores. Fumar desse jeito que eu fumei forte e curto período de tempo. Não é aconselhável que você esquente o charuto aqui em cima, tá ok? Onde eu estou segurado aqui, perto da brasa. Outra coisa interessante é durante essa puxada longa e suave que eu disse, você também respirar pelo nariz ao mesmo tempo. Porque aí a fumaça que está entrando na sua boca, ela é recebida pelas suas células de percepção do cheiro porque o seu nariz está aberto. Então, você pode treinar isso num canudinho, por exemplo. Você pega um canudinho, puxa o canudinho e tenta respirar pelo nariz ao mesmo tempo. Isso vai te dar uma percepção mais completa dos sabores que o charuto oferece. Outra coisa é soltar a fumaça pelo nariz. Depois que você puxou a fumaça, viram no final que eu soltei um pouquinho pelo nariz? É chamado de retro rail. Você soltar muito pelo nariz pode ser desagradável se o charuto for de intensidade, de sabores muito fortes. Então, você tem que equilibrar isso para soltar pelo nariz. Não solte em toda a puxada que você der. Solte de vez em quando só para você sentir novos sabores ou sabores diferentes do charuto daqueles que você sente na sua boca. Não é tragar. Tragar é colocar a fumaça dentro dos seus pulmões. Aqui não. Você simplesmente roda a fumaça da sua boca para o seu nariz e solta. Também exige um pouquinho de treino e é... Se você nunca fumou cigarro, você provavelmente vai engasgar nas primeiras vezes, mas depois você pode até descobrir que vale a pena não achar que é um absurdo fazer isso e não faça. Não tem problema nenhum. Mas é uma forma de sentir sabores. Tá ok? Outra também pergunta que fazem muito. Como segurar o charuto? eu não sei porquê seguro assim. Tem gente que segura como cigarro, tem gente que segura de umas formas mais complexas assim, e eu já vi de tudo. Eu seguro simplesmente assim. Não há uma maneira certa, não há... Normalmente no mundo dos charutos não existe o certo e o errado. Existem algumas coisas que podem parecer absurdas para muita gente, mas se elas forem legais para você, faça. Não tem problema nenhum. como, por exemplo, até onde se fuma um charuto? Eu fumo até o momento que ele começa a esquentar, que quer dizer que a fumaça não vai ter mais sabor. Se vai ser uma... dois centímetros... cinco centímetros, três centímetros para cima aqui do final, ou quatro, ou um, não interessa. Eu fumo até ele ficar quente. Ficou quente, ele não tem sabor legal para mim mais. Outra coisa, bater a cinza. deixar aquelas cinzas enormes, assim, você viu, a hora que eu estava no início do vídeo, a minha cinza caiu, era pequena. Foi um acidente. Então, faz aquela sujeira, não é legal? Suja a roupa e tudo. Agora, não bata a cinza sim. Dizem que as boas... uma prática das boas maneiras é você rolar o charuto na borda do cinzeiro para quebrar a cinza. Também, é só uma dica que eu estou dando que eu ouvi. Eu faço porque eu achei que legal, achei legal fazer isso. e evita que a gente se suje. Não existe nenhum outro motivo que justifique fazer isso com a cinza, bater a cinza ou não. Simplesmente passe lá na borda do cinzeiro e rode. Tá legal? Uma outra informação que eu acho super válida para quem está começando a fumar agora é quais charutos fumar no começo. Vamos usar o bom senso, gente. engatinho antes de andar e ande antes de correr. Então, isso traduzindo para o mundo dos charutos, o que é? Fume os charutos suaves primeiro. Eu sugiro isso enfaticamente. Depois que você conhecer os charutos suaves, os sabores que ele oferece, sentir que você entendeu esses charutos suaves, é importante que eles não tenham nicotina também, para você não sentir aquela muita nicotina, uma dose alta de nicotina, te deixa tonto, com náuseas, não é legal. Então, comece com esses sabores suaves, tipo os Conericats, com baixíssima nicotina. Eu vou até sugerir aqui que no Mr. Charuto Loja, e o link está sempre embaixo aqui nos vídeos, tem um pack perfeito para essa situação. se vocês procurarem lá, acho que chama Conericats Super Sampler. E depois que você já tiver dominado, já tiver entendido o que esses charutos suaves oferecem, passe para os médios. Depois que você vencer os médios, vá finalmente para os fortes. Às vezes, você vai até nem chegar nos fortes, fala, não, os médios estão bons, eu já estou ficando tonto, então passe mais tempo. Normalmente, você vai adquirindo uma resistência à nicotina também, você vai querer fumar charutos mais fortes em termos de nicotina e com o body mais intenso também, que é a intensidade dos sabores. Então, é um trajeto, siga esse trajeto com cuidado, com cautela, porque pressa não combina com charuto em nenhum aspecto. Para fumar, para se desenvolver, a plantação, a cura, o envelhecimento, tudo demanda tempo e a sua trajetória demanda um determinado tempo. Não passe o carro na frente dos bois, como se diz em Minas Gerais. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Não existe charuto para iniciante. Ah, esse charuto, não, é feito para iniciante. Não, são charutos, o que existe são charutos apropriados, que são esses de sabor mais suave e com baixa nicotina. Encontre alguém de confiança para te ajudar, um amigo ou um vendedor de confiança que não te empurre os charutos que ele precisa vender, porque eles têm que, o comércio precisa de atingir suas metas. Procure uma pessoa que você confie, está cheio de gente confiável no mercado que quer te atender bem em qualquer lugar do mundo. Ache essa pessoa e acredite nessa pessoa. Não tem, não conhece ninguém, não tem um amigo ou aonde você compra, a tabacaria que você compra para não ter uma pessoa capaz de fazer isso, assista a reviews, não os meus, qualquer review, leia, vá na internet, procure, tem vídeo, tem texto, converse com as outras pessoas, tem grupos de WhatsApp, pergunte, ouça a opinião das pessoas, tá? Esses dias num grupo de WhatsApp do Mr. Charuto, uma pessoa colocou um post e se disse um iniciante e falou que foi uma experiência horrível o charuto que ele fumou e descreveu a experiência muito bem descrita, por sinal. Só que o que ele descreveu? Ele descreveu exatamente as sensações que uma pessoa sente ao fumar um charuto de body alto e com strength, um full body e full strength, quer dizer, sabores muito intensos com muita nicotina. Ele passou até mal, segundo a descrição que ele fez. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele fumou um charuto forte na hora errada, foi terrível para ele. Ele não seguiu uma lógica, não sei nem se é lógica, mas não seguiu um trajeto em que você vai gradativamente aumentando a intensidade dos sabores da nicotina. não foi legal para ele. Então, esse processo mais, passar pelo processo de uma forma mais cuidadosa é interessante. Outra coisa, quando você começar a fumar e começar a saber esse foi bom, esse foi ruim e alguém fala, não, mas esse é muito bom, esse é muito legal, você tem que fumar, não vá nessa. Escolha, faça as suas escolhas e se atenha a elas. que você demore um ano para passar dos Conericats suaves para os mais fortes, passe um ano. Se você achar que fumou um Conericat, não, super fraco, já quero fumar um mais forte, também, não se deixe influenciar, não se deixe levar, busque informação, experimente e faça e tome a sua decisão do que fazer. Isso é o mais, é o que vai te dar mais prazer, é o que vai te dar uma trajetória sólida dentro do charuto, tá? Não se deixar levar por tudo que você recebe, penere e pegue o que te interessa. Pra mim, o que mais interessa num charuto, quando eu tô fumando um charuto, quando eu busco um charuto, é o sabor. E sentir sabores é uma das coisas mais subjetivas que existe. Sentir, reconhecer e fazer a distinção desse sabor. Depende de muitas coisas. Depende da anatomia, da sua experiência, do que, da sua experiência como fumante. Depende do seu interesse, do seu interesse em reconhecer o charuto. Depende da sua memória. Depende da intensidade e da capacidade que as suas papilas degustativas têm, das suas células de percepção de cheiro do nariz têm. Então, é uma experiência única que só você que vai ter. Se você assistiu um review meu que eu falo que o charuto tem gosto, igual eu falei um dia que eu tive nos comentários o pessoal meio criticando, que eu tinha sentido um sabor de gengibre no charuto. Eu senti, você não sentiu, ok, nós dois estamos corretíssimos, entendeu? Se você sentiu um sabor e eu não senti, tudo certo, você está corretíssimo e eu também estou corretíssimo. O charuto é o que você acha que ele é e não o que eu acho, o que A acha ou o que B acha. Então, essa capacidade de sentir, vamos chamar assim, de sentir os sabores é completamente subjetiva. Também tem um vídeo de como reconhecer os sabores de um charuto que eu ensino algumas, ensino não, eu falo de algumas coisas que eu fiz para desenvolver a minha percepção de sabores. Se você fumar um charuto e não sentir sabor nenhum, não se decepcione. Com o tempo, passando por esse processo lógico que eu falei de ir do mais fraco para o mais forte, passar por esse processo vai te dar ferramentas para começar a sentir sabores. Você pode não sentir todos, você pode sentir milhões de sabores ou pode sentir um ou dois, mas passando por esse processo vai ser mais fácil de você começar a usufruir do que o charuto oferece para todo mundo e vai ser, vai se tornar a sua experiência mais legal ainda. Uma outra coisa também que eu acho importante, levantar aqui nesse vídeo para você que está começando a fumar ou pretende fumar é como guardar o charuto. Se você pode comprar um pack de 10, de 5, 2 ou 3 ou uma caixa de 20, tanto faz, você precisa guardar isso na sua casa de uma forma adequada. Mas você não precisa de fazer grandes investimentos, se preocupar com um wineador, rio, mido, coisa mais simples que tem é você pega um tupperware que vede bem, ou vede bem não, que vede muito bem, temos um fechamento perfeito, isolado do ar, hermeticamente fechado, isso que eu quero dizer, coloque lá dentro os seus charutos com o bôvera pack. todo mundo sabe o que que é, se você ainda não souber, vai na internet, chama boveda, B-O-V-E-B-A. É um saquinho que controla a umidade, porque na verdade você não tem que umidificar os seus charutos, você tem que controlar a umidade, são coisas diferentes, umidificar é colocar umidade, então tem um limite essa umidade, ela não pode passar de certo limite, então você vai danificar os seus charutos, de várias formas, tem um vídeo sobre isso também, charutos e umidade, uma série de vídeos, o card vai aparecer aqui também. Então, você pode obter resultados perfeitos, excepcionais, com um custo muito baixo, tapewear, bôvera pack, seus charutos lá dentro, e você vai estar bem protegido, vai estar protegendo o seu investimento e os seus charutos e vai fumar bem, que é o mais importante, que é o que todo mundo quer. É importante também, eu esqueci, eu vi aqui, eu já ia esquecendo de dizer, que é você ter um aparelho chamado Higrometer, acho que é hidrômetro em português, não, não é hidrômetro, higrômetro, que ele mede a umidade, você já viu, você tem certeza, uns redondos de metal com vidro e um ponteirinho, essa é a versão analógica, fuja dele igual o diabo foge da cruz, por quê? Ele não tem uma leitura acurada, a ferida, ele vai te enganar, use os digitais, e tem umas versões que são, você pode calibrá-los, melhor ainda, eles são muito mais confiáveis, procure um confiável, coloque lá dentro do Tupperware junto com o seu charutos e o seu Boveda, ou Bovera, que aí você vai ter uma leitura controlada, mas se você está usando o Bovera, você nem precisa obrigatoriamente desse Higrômetro, simplesmente o Bovera está lá dentro da umidade, o percentual de umidade que você achar que era conveniente para você, você vai estar bem seguro, agora se você quiser um outro nível de segurança, ponha um Higrômetro lá dentro, calibrável, porque aí você vai ter total segurança a respeito disso, tá legal? e evite tudo que não foi fabricado para controlar a umidade dos charutos. Não use espuma com água, não use algodão com água, não use outros artefatos, artifícios e produtos que não são fabricados para charuto. O risco de você ter uma umidade muito acima, muito abaixo do desejado e ter mofo ou ressecamento nos seus charutos é altíssima. Um monte de gente vai falar, que isso, eu já fiz, nunca deu problema, pode ir, vai nessa que não tem problema nenhum. Problema vai acontecer, você só não sabe quando. Agora, se você se proteger e usar isso que eu falei, alguma coisa mais sofisticada do que eu falei, você vai, não vai ter problema. Não é uma questão de quando, é uma questão de não ter. Tá legal? Eu tirei a segunda band do charuto, eu estou fumando um avo e para variar o avo vem com muita cola na band e tira um pedaço do wrapper. Isso me me corta o coração. Se os avos não fossem tão bons como eles são, eu acho que eu não fumaria por causa da band, mas aí eu suporto por causa do sabor. Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta para terminar porque esse vídeo está gigante. Pense por que que você quer fumar um charuto, por que que você quer entrar nessa, tá? Você quer perceber sabores, é por uma questão social, é para seus amigos fumam, você quer se sentir mais parte do grupo, é por status, é porque te fascina essa ideia, porque você já viciou em nicotina, não sei, você tem várias, opa, deixa eu colocar isso mudo aqui, tem vários motivos para você fumar um charuto e não interessa o motivo, qual que é, entendeu? Apenas pense nele e aproveite, desfrute do seu charuto de acordo com os seus motivos, de acordo com as suas motivações para fumar um charuto. Tem gente que fuma enquanto trabalha, enquanto ouve música, enquanto lê, enquanto dirige, enquanto não faz nada, apenas pensa na vida, igual eu falei, um relaxamento para algumas pessoas, tem uma tabacaria aqui perto da minha casa que tem uma placa do lado de fora, para que pagar um analista se você pode comprar charutos. Tem isso também. Para mim, eu fumo enquanto eu estou trabalhando, às vezes, eu trabalho no computador, eu mexo com fotografia, com web design, com essas coisas, tem um trabalho de concentração e o charuto acompanha muito bem. Raramente eu fumo quando tem muita gente perto, eu acho que charuto é mais introspectivo, ele é como ler um livro, ele é uma atitude, ele é uma atividade mais privada, vamos dizer assim, ou num bate-papo com uma, duas pessoas, situações mais calmas, é o meu temperamento, é o meu jeito de ser. Ele não é para ir num show de rock'n'roll, por exemplo, eu gosto e tudo, de ouvir, até de shows e tudo, mas não é uma situação que eu acho que o charuto combine para mim. Então eu faço o que eu acho agradável, faço o que eu acho que é, que me dá bom proveito do charuto. E sugiro a vocês que façam isso também. Agora um último recado, não deixe ninguém nunca te influenciar. Eu já disse isso e quero dizer de novo. Às vezes eu vejo posts no Facebook e são posts brasileiros, americanos e alguns grupos aqui são, tem gente do mundo inteiro e sempre tem aqueles posts assim que a pessoa está segurando um charuto de marca, um charuto que a gente sabe que é caro, com um relógio também enorme, assim, que deve ser muito caro também, eu não entendo nada de relógio. Aí no fundo é uma paisagem maravilhosa, tem um copo de uma bebida caríssima, tem algum veículo também, tem só, assim, coisas super de high life, de alto nível de vida e tudo mais. Que, gente, é muito bacana, muito bonito, é um símbolo de várias coisas e tudo mais, mas será que aquele charuto faz parte da sua vida? Será que aquele charuto é legal? Se te der vontade de fumar aquele charuto, fume, experimente e veja se você gosta ou não. A mesma coisa para um charuto que custa quase nada. Fume aquele charuto que você sabe que é um charuto de baixíssimo custo de short filler. Experimente ele do mesmo jeito que você está experimentando aquele outro cheio de sofisticação em volta dele. Experimente, veja se você gosta ou não e fume o que te interessa. E fume o que te dá prazer da maneira que você preferir. Tá ok? Então começamos o ano com um vídeo enorme, desculpa pelo tempo, mas eu acho que eu devia, eu estava devendo esse tipo de informação para as pessoas que estão começando e que querem fumar charuto. Eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, positivamente ou negativamente, eu vou contribuir para essas pessoas entrarem ou não no mundo do charuto. Tá certo? Gente, muito obrigado. Não deixem de visitar a loja no Facebook por enquanto. Vai vir alguma mudança na loja em breve. Eu vou anunciar, vou fazer um vídeo para isso. e fumem muito bem. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto